Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar formas simples no Adobe Illustrator. Vamos começar com a xícara, criando usando a Pintool. Para isso eu só vou precisar criar metade da xícara e aí a gente replica e reflete. Segurando o shift, vou clicar e vou puxar rapidinho. Vou puxar de novo, clicar aqui. Eu acho que eu quero ajustar e para ajustar eu vou na Direct Selection Tool. Bom, achei legal esse formato. Clicando usando a Selection Tool ou a Direct Selection Tool. Eu clico e arrasto para o lado segurando shift e alt. Tendo esse objeto selecionado, essa forma selecionada, eu vou em Object, Transform, Reflect. Que é o novo, né? A gente vai rebater horizontal ou vertical. Para o nosso dessa vez eu quero vertical. Sempre ligado o preview que aí você vê como fica. Vou afastar só um pouquinho aqui. Segurando shift eu vou aproximando até achar uma forma que eu acho interessante. Vou selecionar os dois e vamos lá no Pathfinder. Para esse objeto que a gente está criando, essa silhueta, eu ainda queria que demonstrasse que tem um café aqui no meio. Eu acho que um detalhe em negativo vai ficar tudo preto e essa área ficaria em branco. Pode ficar bonitinho para demonstrar aí. Fica mais fácil de entender que é uma xícara. Eu vou usar a ferramenta do retângulo e a gente com os smart cards ligados a gente consegue visualizar onde é o centro. Segurando Alt eu vou clicar e puxando para o lado. E aí a gente cria baseado no centro. E aí clicando aqui. Lembra da bolinha para a gente deixar curvo. Pronto. Todo curvo. Eu vou criar o pires agora só para a gente ter uma referência. Já que a gente está na ferramenta retângulo e está tudo centralizado. Eu vou criar. Segurando Alt de novo. Deixar só um pouquinho maior. Qualquer coisa a gente reduz depois. Vou deixar curvo. Eu vou criar um retângulo aqui. Ele está se guiando pelo centro de novo do objeto. E eu vou clicar nos dois e vou cropar. Estou achando muito magrinho. Então vou criar uma área aqui maior. Eu acho que ficaria mais por aqui. E eu vou unir os dois. Unite. Tudo centralizado. Beleza. Ainda no retângulo. Vamos criar a alça da xícara. Segurando Alt novamente. Então quando está selecionado aqui. E eu clico aqui. Ele fica com preenchimento nulo. Sem preenchimento. Vou deixar por aqui. E aí a gente vai trabalhar uma nova janela. Que é a janela de Stroke. Eu quase nunca uso. Mas quando eu quero algo que tenha um formato uniforme. Eu prefiro engrossar uma linha. Porque fica tudo certinho. Fica muito mais fácil para a gente. Ok? Eu vou botar por trás. Só para eu visualizar direito. Se é isso mesmo que eu quero. Para ficar igual ao resto da ilustração. Eu vou usar aqui o conta gotas. E vou clicar em qualquer outra parte. Para ficar com a linha preta. E o preenchimento branco. Ok? Olha uma coisa que a gente pode fazer aqui. Swap. Inverter. A gente vai trocar. Onde está essa cor. Essa cor vai para cá. E essa cor vai para cá. E essa cor vai para cá. Mas a gente não precisa da linha branca. E aqui está com a linha preta. Então eu vou eliminar. Vou botar no nulo aqui de novo. Vamos só criar uma fumacinha. Para parecer que o café está quente. Eu vou no conta gotas. E tchan. Eu vou duplicar aqui. E botar um menorzinho. Tá. Mas não está. Está muito fininho. Não está muito. Igual com o estilo do resto da ilustração. As vezes eu simplesmente pego. Venho para cá. E crio uma linha preta. O mesmo preto. E aí o que é que eu vou fazer. Meio que parecido com o que a gente fez aqui com a alça. Eu vou engrossar. 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 Só que eu vou. Meu estilo é curvo. Então eu vou. Colocar tudo curvo. Aí já fica mais parecido. E aí eu posso quebrar em curva. Selecionei os dois. Object. Expand. Fill e color. Está vendo? Então tudo quebrou em curva. Mas uma coisa que acontece. Você vê que ainda está separado. Para enchimento da cor. Mas eles estão agrupados. E eu quero que eles sejam um objeto só. Como é que a gente faz? A gente vai no Pathfinder. E vai no Unite. E aqui também. Então virou um objeto só. Se você quiser saber mais sobre esse assunto. O link para o meu curso da Domestika. Está na descrição desse vídeo. Tchau. 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 Tchau.